Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Osmar Castro e hoje eu quero falar sobre cinco próteses que ninguém merece ter na boca. Eu selecionei algumas próteses que realmente, pela minha experiência clínica e como pesquisador, causam mais prejuízos do que benefícios. Então eu quero começar aqui, próteses com dentes sem qualidade. É importante saber que no mercado você tem dentes de diferentes tipos e diferentes qualidades. Então aqui do lado esquerdo você tem aqui, eu apaguei o nome, só para vocês terem uma ideia que uma placa contém seis dentes anteriores e uma placa contém seis dentes posteriores. Para montar, por exemplo, uma boca superior ou inferior, nós vamos gastar duas placas. Por exemplo, esse da esquerda é um dente que custa R$4,18. Ou seja, com menos de R$10,00 é possível comprar uma boca superior completa ou uma boca inferior completa. Então vejam vocês, né? Do lado direito eu tenho um dente também, é um dente alemão que vem aqui para o Brasil, que uma placa sai R$219,90. Ou seja, quase R$440,00 somente em dentes. Então é lógico, pessoal, não existe milagre, né? Se você vai pagar muito barato uma prótese, provavelmente o dentista vai colocar esse dente que ele custa menos de R$10,00 para fazer. Só que esse é um dente extremamente mole. E vocês vão perceber ali na foto inferior que os dentes foram se desgastando. Embaixo tinha dente natural, foi praticamente desgastando, sumiram os dentes da prótese. Então é importante você conversar com o seu dentista. Você tem, lógico, entre esses dois extremos, né? Esse dente mais barato e o mais caro, você tem dentes de melhor qualidade, intermediários. Então é importante você perguntar a marca do dente, faça uma pesquisa na internet, veja quanto custa essa plaquinha para saber se é um dente que está compatível com o valor que você está pagando. E de repente você vendo aquele dente, você pode até pedir um dente um pouco de melhor qualidade, vai pagar um pouquinho mais, mas vai durar mais também o seu trabalho. A segunda prótese que ninguém merece são essas próteses que têm uma escultura dos buracos da gengiva, que a gente chama de papila, esses triângulos que existem entre os dentes, mal esculpidos. Então você vai ter o quê? Uma quantidade de comida ali depositada, uma quantidade maior de bactérias ali, um odor maior que vai vir da sua prótese, consequentemente da sua boca ao falar, prejudicando até a sua parte social ali. Então é importante que a prótese não tenha essas áreas que acumulam comida e sejam retentivas, senão você vai ter uma prótese que vai se degradar muito mais rápido, vai manchar muito mais rápido e o que é pior, né? Vai aumentar realmente o número de bactérias que você vai deglutir durante todo o dia. A terceira prótese que ninguém merece ter na boca são essas próteses forradas com silicone. O silicone, ele se degrada rapidamente, né? Alguns colocam essa borracha dentro da prótese, só que vocês estão vendo aí em vermelho ampliado, esses verdinhos, esses pontos, são colônias bacterianas, fungos, né? Por quê? Porque esse silicone com a presença da saliva, ele vai puxando o líquido da boca para o seu interior, levando consigo bactérias, fungos e aumentando muito essa colonização bacteriana, podendo levar à deglutição desses micro-organismos, levando a doenças que podem se complicar vindo originária da boca. Então, esse silicone, ele veio como uma promessa quando chegou uma prótese aconchoada e a nossa experiência clínica é em que pouco tempo ele se degrada, dois, três meses, já começa a mudar a cor. Nós pegamos casos de paciente que fazia uso de bochecho, um bochecho azul, e esse silicone ficou todo azul, ou seja, ele puxa para dentro o líquido da boca, corantes, e isso realmente vai degradar. Eles descolam da prótese, tá vendo? Eles se soltam, eles descolam, porque eles não têm uma boa adesão à resina acrílica. Então, essa é uma prótese que eu não indico as próteses forradas com silicone. A quarta prótese, que ninguém merece estar na boca, é essas próteses que têm uma ventosa, um buraco no céu da boca da superior, conhecida como câmera de vácuo. Isso era muito utilizado antigamente, né? Você tinha ali, eles faziam um buraco para fazer como se fosse uma ventosa, mas a literatura científica percebeu que isso cria uma lesão no céu da boca, porque essa ventosa faz com que as células se multipliquem, se dupliquem e formam um preenchimento dessa cavidade, que no começo até dá um pouco de vácuo, mas depois de um tempo o vácuo acaba e pior, fica uma lesão ali no céu da boca, que nós chamamos como hiperplasia fibrosa papilomatosa. Ela é cheia de papilas assim, ela fica toda avermelhada no céu da boca por causa desse procedimento chamado câmera de vácuo. Nós também não indicamos mais, isso não deve ser mais utilizado. E a quinta prótese, pessoal, é aquela prótese, vejam, do lado esquerdo, que os dentes, eles não se encontram direito. Vejam o lado direito, o paciente fecha e os dentes se encaixam perfeitamente. E do lado esquerdo, abre um buraco aqui, o paciente não acha mordida. Esse tipo de prótese ninguém merece ter na boca, porque toda vez que a gente deglute, esse osso aqui de baixo, que é a mandíbula, ele precisa estar estável. Ele precisa encontrar o dente de cima para que a gente possa deglutir. Aqui tem um ossinho chamado ióide. Então, eu preciso apoiar, o ióide sobe e desce quando eu degluto. E nós fazemos isso, nós deglutimos dia e noite, não só durante o dia, mas à noite. Se você tem uma prótese que ao fechar, você tem que ficar procurando a mordida, é como se você tivesse uma verdadeira tortura chinesa. Toda vez que você vai deglutir, você tem que usar músculos que normalmente você não usaria. Isso dá um grande desgaste, um grande estresse, um cansaço muscular, porque é importante, como do lado direito na foto, que os dentes se apoiem sem escorregar. Você fecha e você já encontra essa articulação, esse engrenamento perfeito. Então, próteses que não casam direito, realmente nenhum paciente merece ter. Então, pessoal, se você curtiu, dê um joinha aí. Esse canal tem por objetivo esclarecer os pacientes sobre as próteses, para que eles possam reconhecer um bom profissional na sua cidade, na sua região, para que você possa ter, através da reabilitação protética, do uso de próteses, estética e função e, principalmente, conforto também. Então, eu gosto de falar vários detalhes para que os pacientes fiquem bem atentos quando ele for conversar com o seu dentista, para que ele saiba se realmente ele vai ter um serviço de qualidade e possa desfrutar dos benefícios do sorriso e da mastigação, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.